É, fica tranquilo aí, operador, porque tá sendo feita a apresentação aqui, primeira camisa, ok? Pode colocar, né? Pode. Tira de passo aí, só vai. Você grava aí pra TBB pra mim, tá, ô, Luciano? Por obsequio. Estão tirando fotos primeiro. Tá bom? Não, pra mim, estou agradecido. Estou com a comissão diretiva do Cruzeiro, Alexandre, diretivo, presidente. A verdade é que estou muito contento. Não, agora está tranquilo e está preparado fisicamente para como diretor técnico confiar em mim. E não, está tranquilo, sabe que vem uma partida não muito boa, mas acho que o campeonato não está peleando aí em cima, mas acho que o time é bom. E eu confio por três meses que estou aqui. conozco a minha companheira e acho que o time vai estar peleando aí em cima. Não, não, acho que estou tranquilo, acho que esses momentos que eu tive em Peñaró foi porque eu estava confiante e tranquilo, acho que eu não tive confiança e acho que aqui vou recuperar a confiança que eu não tive, assim que estou tranquilo e confio em meus companheiros a pleno. Não, isso não é decisão minha, de treinador, acho que meus melhores partidos acho que vou delantero, mas bom, se o diretor tem que jogar o volante, tem que jogar o volante. Não, acho que no princípio, até com o que falam minha língua, acho que Montillo e Vitorino. Mas, não, todos os jogadores têm boa disposição, falam muito comigo, assim que estou muito contento pela reação dos jogadores que falam muito comigo. Muito obrigado. Então, tu acha, não, acho que respeito ao futebol, a frase fala que não abandone, é porque a coisa tem mal, e acho que o futebol é assim, e não, é só um dedo, acho. O Martinúcio, na verdade, o acerto dele já estava bem avançado, e aconteceu para surpresa de todos, foi detectada a lesão, foi uma lesão um pouco meio complexa, até pelo tempo de recuperação. Naquele momento, o Cruzeiro imediatamente comunicou ao Fluminense, que não iria processar o que estava acordado, porque não teve aprovação do departamento médico, e o Martinúcio foi fundamental, onde ele quis, de toda maneira, permanecer aqui no Cruzeiro, abriu mão de valores, se entendeu, na verdade, com o Fluminense, que o Cruzeiro, só a partir de agora, é responsável pelo pagamento do Martinúcio. Ele, inclusive, ficou por conta própria em Belo Horizonte, e fez todo o possível para chegar a esse dia. Então, um mérito muito grande dele, um desejo muito grande dele, gostou daquilo que viu, gostou da cidade, da estrutura, e eu tenho certeza que é um jogador que vai nos agregar bastante nessa reta final de campeonato. O Martinúcio já fez dois treinamentos, hoje foi o terceiro treinamento do Martinúcio, felizmente. É um jogador que trabalhou muito para se recuperar, está querendo ficar no Cruzeiro, isso é muito importante, fundamental. E é um jogador que vai nos dar uma alternativa mais de qualidade técnica e velocidade pelo lado esquerdo do campo. Então, a princípio, o lado esquerdo, porque também pode ser pelo lado direito, porque todo jogador canhoto faz muito bem esse trabalho. Mas, a princípio, pelo lado esquerdo, e é uma notícia muito boa, nós só não vamos contar com o Martinúcio neste final de semana, porque seria muito apressado ainda. Então, a princípio, o Martinúcio já treinou bem, foi apresentado para vocês, e se tudo correr bem, a semana que vem, então ele fica à disposição para que a gente possa usá-lo. É assim que só o tio relaxa, que até relaxa. É um descoberto, um descoberto e um descoberto. É um descoberto e um descoberto.